No leste de Minas Gerais, as polícias militar e rodoviária federal intensificaram as operações das rodovias que cortam toda a região. O efetivo está redobrado. No perímetro urbano da BR-116 é que mora o perigo. Os casos de acidentes são mais comuns e tem na maioria das vezes os motociclistas. Por isso, intensificaram a fiscalização nos condutores e nos veículos. A rodovia já está cheia, bastante veículos na rodovia e a gente prevê aí um feriado com intensidade no fluxo de veículos na rodovia. Então os condutores têm que ficar atentos às condições do trânsito, às condições das rodovias. O uso do etilômetro entra em cena como ferramenta que auxilia a retirada de condutores que arriscam a combinação perigosa, álcool e direção. Pode sopar. Ok. Aqui sai o resultado. O aprovado, álcool não detectado. Muito difícil o trânsito, está dando muito acidente. Então com essa docação no trânsito pode melhorar muito, evitando acidente. O seu Grimaldo não teve a mesma sorte. O veículo foi rebocado por documentação atrasada. Lamentar e correr atrás de pagar os documentos. Durante o período natalino, a PRF intensificou as abordagens de rotina. O objetivo é conscientizar ainda mais sobre a importância do respeito às normas de trânsito. Toda vez que eu passar no perímetro urbano, observar a velocidade, observar os cruzamentos para que se evite o acidente. A operação de Natal 2023 vai até a noite de segunda-feira e a Polícia Rodoviária Federal, em Governador Valadares, é responsável por 401 quilômetros de rodovia. Um detalhe importante é a alteração climática. Se começar a chover, o que o motorista deve fazer? Está na estrada, pegou uma chuva, qual que é a nossa recomendação? Primeiro, diminuir a velocidade. Segundo, ligar os faróis. Terceiro, aumentar a distância no veículo da frente. Porque a pista, quando está molhada, é totalmente diferente da pista seca. Então se você precisar de fazer uma frenagem, para que você pare antes de bater no outro veículo, você precisa de uma distância maior. Então você tem que estar mais atento e uma distância muito maior do veículo à frente. Outra coisa, se a chuva aumentar com um volume muito grande, em que a sua visibilidade fique muito ruim, a gente recomenda que você, no próximo posto de gasolina, numa próxima entrada, fora da rodovia, faça uma parada e aguarde a chuva passar.